E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Nesse vídeo vou indicar para vocês novos aplicativos, só tem lançamento nesse vídeo de apps pagando via Pix e com valores mínimos de saque bem baixo. Tem até aplicativo que você vai conseguir sacar no mesmo dia, você só vai precisar jogar por alguns minutos e já vai conseguir fazer a sua primeira retirada, principalmente no primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Antes eu peço para que você deixe um like no vídeo, se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias indicando os melhores sites e aplicativos para você ganhar dinheiro. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Meus amigos, para criar uma conta nesse primeiro aplicativo, primeiro você deve preencher esse breve cadastro. Logo em seguida você já entra aqui no app, essa é a página inicial dele. É um aplicativo que tem algumas tarefas. Primeiro nós temos aqui o check-in diário. Pronto, vamos ver. Ganhei 2.500 pontos. A pontuação desse aplicativo é bem alta, pessoal. Vejam que não atualizou, mas para isso é tranquilo, se os pontos não forem validados, é só a gente clicar aqui nesse símbolozinho dessas duas setas, que aí vai atualizar o nosso saldo. Já estou com 3.000 pontos no app. A segunda forma de ganho é aqui, no giro e ganho. Nós temos 50 giros por dia, uma grande quantidade e também o valor da roleta é bem alto. Tem 600 pontos, 400, é uma boa roleta. Vou clicar aqui em girar, para ver se não vai cair na pontuação menor. Depois que a gente assiste o anúncio, os pontos são validados. Dei o primeiro giro e ganhei 50 pontos. Voltando aqui, nós temos também ainda algumas tarefas rápidas no app, também com a pontuação bem alta. A gente precisa se inscrever em um canal aqui, se inscrever em outro canal. São 3 canais para se inscrever, seguir eles no Instagram e também seguir outra conta aqui no Instagram. Mais de mil pontos para cada tarefa. Dá para você pontuar muito nesse aplicativo em pouco tempo. Também ele tem outras ofertas. Essas ofertas especiais são outros aplicativos que a gente pode baixar. Aqui a pontuação também é muito alta. Tem aplicativos conhecidos, tem alguns mais desconhecidos. E dependendo da tarefa que você pega, só de baixar o aplicativo, você já vai atingir o valor mínimo de saque. Antes de clicar em recompensa, para vocês verem os valores, nós ainda temos outra opção de ganho, que é através do indique e ganhe. Clicando aqui em convidar. E aí você vai ter um código de referência. Para cada pessoa que você indicar, vai ganhar mil pontos. E eu acho que a pessoa indicada ganha 500 ou mil pontos também. Se você quiser colocar o código de referência do canal, quando for se cadastrar do aplicativo, fique à vontade. A outra parte que eu não mostrei para vocês, nós podemos pontuar também através dos jogos do app. Nós vamos ganhar para cada minuto jogado. O aplicativo tem 10 jogos aqui que a gente não precisa baixar. Só instalar ele e vamos ganhando a pontuação para cada minuto que a gente joga. Voltando aqui agora para a parte de saque, é só clicar aqui embaixo em recompensas. O valor mínimo de saque desse aplicativo é super baixo, apenas de 2 centavos. Para isso você precisa acumular também uma pontuação baixa para esse aplicativo que é de 20 mil pontos. Vejam que eu fiz 3 mil pontos em pouco tempo e poderia ter feito mais se fizesse aquelas tarefas ali. Então é um aplicativo que em poucos minutos você já vai atingir esse valor mínimo. Outros valores são 5 centavos e 10 centavos e também você pode sacar esses mesmos valores via mercado pago. Só que no mercado pago você tem a opção aqui ainda de sacar um valor maior de um real. Só não estou entendendo esse 50% aqui que está aparecendo no mercado pago. Se você gostou desse aplicativo e quer fazer o download dele, o link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Esse próximo aplicativo, meus amigos, a gente tem que pegar os ovos que vão cair aqui da parte de cima. Por isso nós temos esse cesto aqui embaixo que nós podemos movimentar ele utilizando o nosso dedo. Para iniciar a partida é só clicar aqui embaixo em play. Vou clicar na parte de baixo. Consegui pegar. Tem esse outro aqui. Peguei também. Tranquilo. Ah, e a pontuação fica ali na parte de cima. Ali embaixo onde vocês podem ver points. Aqui deixa eu movimentar o ovo. Não posso deixar ele cair no chão. Se cair no chão a gente não perde ponto. Para e a gente tem que assistir o anúncio, mas a nossa pontuação fica. Vou clicar aqui em OK. Vejam só, minha pontuação continuou. Posso dar play e continuar jogando aqui. Como eu falei para vocês, se a gente deixar o ovo cair no chão, não é que a gente perde ponto. A gente vai validar a quantidade de pontos que a gente conseguiu aqui pegando os ovos na cesta. Pronto, já estou com 31 pontos. Agora, para você solicitar o pagamento do aplicativo, é só clicar aqui em Info. E vejam só a instrução aqui do aplicativo. Apenas conduz o cesto para pegar os ovos que estão caindo. Cada ovo vale um ponto e 2.500 pontos é igual a um real. Tudo é automático. Necessário apenas informações. Aqui, para você solicitar o pagamento, você deve inserir a sua chave Pix. Na verdade, você deve colocar ela até antes de atingir essa pontuação. Já deixe salvo. Coloque sua chave Pix aqui e depois clique em salvar. E aí, quando você atingir a pontuação necessária, vai voltar nessa parte e vai solicitar o pagamento. Esse aplicativo não tem a opção de indique e ganhe. Esse próximo aplicativo, muitos de vocês aqui do canal gostam, é mais um daqueles aplicativos que paga na hora via PagBank. Esse aqui é novo, bem bonito, né? Por sinal. O jogo também funciona de uma maneira bem simples e clássica. A gente deve clicar em duas ou mais bolas da mesma cor para remover. Funcionamento bem tranquilo. Vou clicar aqui. Já conclui aqui a instrução e a gente já entra no aplicativo ganhando essa possibilidade de ganhar dinheiro já para sacar. Deixa eu ver. Ganhei um centavo. Só adicionar o e-mail do PagBank. Pronto. A primeira retirada realizada com sucesso. Então, o aplicativo já libera um saque aí de dois centavos. Pronto. Já retirei aqui esses dois centavos que o aplicativo disponibilizou. Muitos de vocês já sabem como funciona esse app. Então, eu não vou perder muito tempo com ele. Um recurso que tem que eu gosto muito desse aplicativo. Esse aqui da parte de cima, que é uma espécie de cofrinho. Que aí, conforme a gente vai assistindo os anúncios e vai ganhando os diamantes também. Nós ganhamos umas moedinhas douradas e vai acumulando o valor. Só que esse valor a gente só retira no dia seguinte e a pontuação não é acumulativa. E claro, meus amigos, esse aplicativo também tem a opção do Indique Ganhe, o qual a gente pode ganhar 25 centavos para cada amigo indicado. Essa, juntamente com aquela parte além do cofrinho que eu mostrei para vocês, é o que mais compensa a gente utilizar nesse app. Lembrando que o link de todos os aplicativos que eu falei no vídeo está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Se você gostou de algum, é só clicar e baixar eles. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!